Fala galera, o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, Dropa, olha só, tô transportando o meu lootzinho aqui, né galera? Transportando o restinho do loot, pra quem não viu lá da base que a gente raidou ontem aí, né galera? Então, se você não assistiu o vídeo, corre lá e assiste bem, o link tá aqui na descrição do vídeo, Platinovski. Clica no link aí e vai assistir o vídeo de ontem bem desse mega raid, Dropa. A gente raidou aqui e conseguiu muito, mas muito loot mesmo, Dropa. Gastamos aí em torno de umas 400 bomba óleo, mas valeu a pena Platinovski, valeu muito a pena, Dropa. Então foi um mega raid, vem, corre lá pra você assistir o vídeo. Lembrando que o link tá na descrição do vídeo. E hoje, vem, tem live, Dropa, é isso mesmo. Hoje tem live 7 horas da noite, lá no canal Segundário, tá o canal de lives, vem. É só procurar aí no YouTube, Play Alphalive, e você já vai estar encontrando o canal, vem. Platinovski, hoje eu tô mal um pouco focado em sala de cartão, Dropa, aquela sala de senha, qualquer coisa aí, galera, que dê pra gente pegar um loot mais aprofundado, né? Um loot mais avançado, né, Dropa? Por quê? Já mudou a trade zone, como vocês sabem, espera 24 horas do servidor, muda a trade zone, galera. E aí você pode fazer sala roxa à vontade, Bem. Toda sala roxa que você fizer, é bem provável que é 90% de chance, né, Bem? Que vem aí arma boa, C4, dinamite, bazuca, só coisa boa, né, Dropa? Tudo nível 3. Ixi, não mudou ainda não? Pera aí, Bem. Pera aí que ainda não mudou. Opa, mudou, boa. Olha aí, o prazo de eu chegar lá até aqui, já mudou. Esse aqui é um loot meu mesmo, tá, Dropa? Porque eu tinha morrido aqui antes. É, eu fui conferir e ver se a sala roxa, né, tinha alguma coisa. E aí eu vim com a máscara, acabei tirando a máscara pra guardar e a máscara bugou, né? E saiu do copo ali e acabou caindo no chão, né, Bem? Mas enfim, pra gente, ó, vamos lá rezar pra que tenha uma caixa estrela aqui, né? Porque aqui nesse local, galera, infelizmente, é bem complicado, né? Nesse mapa, né, Dropa? Porque você não vê se tá em loot dentro da sala ou não. Ele sai daqui, zumbi, sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Opa, caixinha de arma, boa. Caramba, nada de bom, Dropa. Vim pelo menos um rastreador. Opa, esse negócio aqui que eu tô na mochila ali, galera, ó, de recarregar a arma de... Na verdade, eu sei pra quem serve o dali. Eu sei, se eu não me engano, que dali, Dropa, dá 25 chip, tá? 25 ou é 15 chip? Se eu não me engano, acho que é 15. Ó, tem um rastreador 762 também, só que esse eu não posso estruturar, galera, porque eu vou precisar pra minha base, né? Eu já vou mudar a base local também, Dropa. Então, eu já tenho que transportar o loot também lá pra outra base. A base principal, né, galera? Só que eu já fiz a base, né? Falta só terminar de upar lá rapidinho pelo gabinete. Só que eu ainda não transportei o loot, Dropa. Por quê? É, tem um clã, galera, que tá aqui no servidor. Um clã de gringos e eles tão marcando a base, né, Dropa? Tão marcando lá essa nova base que eu fiz. Aí, galera, aqui é a nova base que eu falei pra vocês, tá? Vou só terminar de fazê-la aqui agora rapidinho. É, eu acabei abandonando, Dropa, o local de fazer a base. Por quê, galera? Porque eu não consigo terminar de fazer a base. Como vocês viram ali pro lado de fora, eu não consigo colocar mais fundação, né? Porque fica vermelho, fica muito alto, né, Dropa? Então, bem, o que aconteceu, galera? Eu acabei desistindo. E como tem esses caras que tá marcando a base, o que eu vou fazer, Dropa? Eu vou farmar bastante agora. Vou umpar a base totalmente, Dropa, pra Steel, bem. Vou umpar ela pelo gabinete pra Steel, galera. E vou deixar a base aqui, Dropa. Só que eu não vou transportar loot, obviamente, né, galera? Eu vou deixar o loot normal guardado lá na outra base. Tem um jarvãozinho, na verdade, que eu fiz, Dropa. Lá onde eu tinha raidado aquela base de ontem, tá? Então, eu deixei o loot principal lá, Dropa. Enfim, tá até num quadradinho de ferro, né, Dropa? Então, não tem problema ali de tomar raid, aquelas coisas. Nessa base aqui, eu vou deixar só um pouco de loot mesmo, que eu vou usar no cofre, né, Dropa? Então, daí, eu deixo aqui, qualquer coisa, alguém começar a raidar, eu coloco no cofre de novo e transporto o loot, né? Então, daí, o que acontece? Esses caras tão marcando a base, Dropa. Provavelmente, eles vão querer raidar, né? Então, como mudou a 3D Zone agora recém, é bem provável que eles vão pegar a loot aí de C4, dinamista, essas coisas, e vão correr pra base pra raidar, Dropa. O que eu mostrei pra vocês, aquela base ali, é a famosa base raida quita, né, Dropa? Os platina aqui, raida, acaba quitando, Dropa, o que gasta muito, mas muito loot pra poder raidar. Então, Platinosa, vou deixar aquela base ali, galera, não vou deixar a loot lá dentro, e na hora que os caras for raidar, Dropa, eu não vou dar contra a raid, nada. Vou deixar raidar, bem, só pra tomar aquele famoso prejuízo, né, Dropa? Tomar aquele famoso prejuízo pra se arrepender, né, Bem? De ficar marcando a base do Alpha, né, Platinosa? Pra você aprender ainda mais gringo, Platin, ah, o gringuinho, velho, vai tomar ali o famoso prejuízo, nunca mais vai esquecer do Alpha BR, Platin, já tentou raidar o resto dos patinhos, ó, que... Bom, sorte por enquanto, até agora nada, né, Dropa? Como vocês viram ali, nada de C4 ainda, nada de dinamite, mas uma coisa é boa, galera, eu tô achando bastante chip, né, já achei 10, já achei outro, esse negócio aqui de tritura, a gente pega bastante chip também. Como eu falei pra vocês, se eu não me engano, Dropa, é 15 ou 25 chip, tá, que você tritura, pegando aquelas coisas ali. Se eu não me engano, é até essa mesa ali que eu tô na mochila aqui também, a gente tritura, pega chip, né. Bom, vou fazer a salinha de senha ali agora também, Dropa, eu acho que eu já tinha conseguido todas, né, faltava só a senha de bacta no nível 2, só que ela só vai aparecer depois que eu abri ela, né, eu tinha até esquecido essa parte, Dropa, então ela tava farmando rua, achando que eu já ia conseguir pegar, né, a senha da sala nível 2, só que na verdade não, né, bem, meu Deus, eu tenho que arrancar agora, não vou pra frente nem pra trás. É, Tina, sai da frente, nossa, sai da frente. Aí, consegui passar, boa. Aqui não adianta você tá de mágica, tá, Dropa? Aqui dentro você vai acabar tomando radiação de qualquer jeito. Ó, a parte de baixo, quer dizer, a nível 2, tá, Dropa? Ela não é a nível 1, não. A nível 1 eu já tinha feito, até na verdade, hein. Beleza? Ai, caramba! Ah, Dropa, não é possível. Eu já vou aproveitar e levar esse chip e esse raçador lá pra base. Esse raçador eu acho que eu não vou te curar, Dropa. Vou deixar na base, porque se os caras chegarem pra raidar, eu vou acabar fazendo ele gastar mais loot ainda, né. Bom, já voltei aqui pro final. Já aproveitei e levei o luz que tava no copo e já... É, aí assim eu já consigo guardar outra coisa no copo, né, Dropa? Já libera um pouco de espaço também. Beleza? Aí, aqui embaixo, Dropa, parece que você já não toma mais radiação, ó. É, aqui embaixo ela não toma radiação, mas lá pro lado de fora você toma. Falta uma cena ainda, eu vou adivinhar ela. Beleza? Já tentei todos aqui, Dropa. Se eu não me engano, agora a última que falta é a nível 6. Quer dizer, o número 6, né, ó. Deu certo. Prontinho. Essa sala aqui, Dropa, desse mapa é a melhor que tem do jogo, tá? Porque aqui ela tem várias salas, é... Várias caixas de arma e várias caixas de estrela, tá? Não é igual as outras lá que tem uma caixa de estrela por coisa... É, por sala só. Essa aqui, por exemplo, ó. Duas caixas de estrela, tá vendo, Dropa? Numa sala só. Então, é muito... É a melhor sala que tem, Dropa. Nas outras salas, nos outros mapas, geralmente é uma sala só, né, uma caixa de estrela por cada sala, né, Dropa? Igual a sala roxa. E nesse mapa aqui, por incrível que pareça, são duas caixas de estrela por sala. Então, acaba sendo a melhor sala de 100 que tem. Só que, em boa importação, também o mapa é horrível, né, galera? Porque é complicado, viu? Vamos fazer a outra salinha roxa aqui também, Dropa. Eu acho que agora vai vir C4. Boa! Essa sala aqui faz tempo, já que eu tô marcando ela, galera. Opa, mais um negocinho de 100, ó. É, Dropa, vou falar pra vocês. Vai dar pra fazer bastante bomba, viu? Bastante C4. O raçadorzinho também. Esse aqui eu vou torturar. Esse eu não uso, não, Dropa. Nunca mais. Raçador 556, galera, esquece. Esquece, esquece. Eu posso até usar isso aí, porque eu quero fazer os caras gastar luz lá na minha base, né, Dropa? Mas, eu usar mesmo na minha base. Ah, eu quero usar esse raçadorzinho aqui pra poder segurar a base. Ó, esquece, galera. Isso aí, acabou. Só se você upar. Opa, bazuca, ó. Boa, Dropa. Deu bom, deu bom. Acabou morrendo com a radiação aqui ainda. Quando eu guardo a bazuca, eu já nasço ali na base aqui no Jarvanzinho do lado, onde eu vou deixar meu loot. É, daí depois eu volto. Ó, Dropa, falei pra vocês, ó. Os caras acabaram de chegar, Dropa. Demorou um pouquinho, né, galera, na verdade. Mas os caras chegou, galera. Tem o loot daqui, Dropa. Eu tava tentando deixar o loot aqui dentro, mas agora eu já vou começar a transportar, né. É porque o loot que eu tava... A outra conta, tá, galera? Tá aqui fabricando pólvora, tá? Já terminando já, tá, na verdade. Ela tá fabricando... A pólvora eu já vou fabricando explosivo com essa conta aqui e já vou fabricando IC4, né, galera. Então eu tô dando liberação já pra nascer lá no Jarvan. Aí eu nasço no local aleatório do mapa e já coloco as bombas dentro do gatinho, tá, Dropa? Aí não tem perigo. Questão da base, galera, é como eu falei pra vocês, tá? Eu consegui deixar a base pronta, tá, Dropa? A base ficou pronta. Eu consegui umpar a base pelo gabinete. Então a... Se ele sair daqui, vai gastar bastante loot, tá, Dropa? Vai tá tudo de... De estilo, né? Não tem nada aqui de ferro. Essa fundação de ferro aqui é a fundação que eu uso pra quebrar, pra... Pra entrar, tá, galera? 12. Opa, começou o Raid, Dropa. Começou bem, começou. Aí, Dropa, meu luxo tá aqui já guardadinho, né? Tem o explosivo ali que não deu tempo de fabricar a C4, Dropa. Não vou ficar arriscando ficar lá, não. E como vocês sabem, né, Dropa? Como... Ixi. Opa, opa. E, Dropa, quem que é esse pratinho que tá aqui? Ah, galera, não vou arriscar não, Dropa. Não vou deixar meu loot aqui. Vai que... Ah, imagina, galera. Eu tirar da base aquela que tá segura. Ó, será que tá marcando pra Raidar, Dropa? Não, vou tirar daqui, galera. Vou levar pro outro Jarvan. O Jarvan que eu falei pra vocês, Dropa, lá da base que a gente raidou ontem, tá? Eu vou correr, vou levar pra lá, galera. Eu vou transportar tudo pra lá de novo. Beleza? É que eu deixo aqui, galera, porque aqui geralmente nunca tem ninguém aqui por perto, Dropa. E não tinha ninguém no repórter também, né? Então eu nasço aqui na cama, eu vou ali no meio do limpo aqui, ó. E já coloco dentro do gatinho, né? Eu vou falar pro Platinho, ó, o bugzinho safado, ó. Aí depois tomar ban. Ah, meu, eu nunca usei nada, nunca usei nenhum tipo de bug e tomei ban, mas também, Platinho. Eu fico usando essa porcaria de cavalo. Eu já falei, não usa essas boças, Dropa. Não usa isso daí. Começa a usar cavalo depois que o Leste anunciar. Ó, os caras começaram a raidar de novo, Dropa. Ó, e tão raidando mesmo, galera. Platinho. Ó, o prejuizinho, bem. Vixe, não morreu, não? Toda vez que sobra 10 de vidro, Dropa. Não sei por que acontece isso. Deixa eu tentar nascer no Jarvan lá de novo. Caramba, tá com o tempo, Dropa. Bom, eu nasci aqui na base de novo, galera. Ó, eles tão metendo raid, Dropa. Eles vão raidar a base. Caraca, galera. Os caras devem estar... Nossa Senhora. E o pior é que eu não lembro desses caras, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra me levar aqui pra base, Dropa. Eu não vou deixar aqui, não. Essas coisas que eu vou deixar aqui, galera. Essas que eu não vou levar pra base, não. Vou levar só esse aqui mesmo, que é o mais importante. Deixa eu ver se essa outra conta já pode quitar, né, galera. Não tem mais. Já fabriquei as bombas tudo. Ó, mais um teto. Vou deixar aí, Dropa. Já, já eles raid aqui no gabinete. Raidado três tetos já de sul. Então já foram aí 12, 12, 24, 36. Ah, não, mas eles raidaram duas portas também, Dropa. Então são 38, 40... Nossa, 44 dinamíteos... É, C4 que eles já gastaram, galera. Ó, eles tão raidado mais, Dropa. Tão metendo ali raid, bem. Já foram 44 no C4, Dropa. 44 C4, galera. Não é coisa pouca, bem. Até esses panos aqui eu vou levar pra base, Dropa. Esse aqui... Não, acho que esse aqui não vencia, não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Vê se eu consigo pegar um outro gatinho, Dropa. Porque esse gatinho aqui eu tinha comprado aí no começo do... Ó, o cara lá morreu no laçador. Ó, chegar no loot, Dropa. Chegar no loot. Ó lá, ó. Bom, chegar no gabinete. Bom, agora tem que fazer as contas certinho, Dropa. Porque eles... Quando chegou no último teto, eles ainda raidaram a parede que tava do lado. E aí depois quebrou aquele Ralf, né? Ralf, sei lá como é que chama aquilo lá. Que é onde vai dar no gabinete, Dropa. Então eles acabaram gastando... Em vez de raidar o último teto que faltava, né, Dropa? Que era só 12 C4. Eles acabaram raidando mais duas paredes aí que tava de... De steel, né? Então acabou gastando 24 C4 em vez de mais 12. Apenas mais 12, né? E o meu loot tá aqui, Dropa. Como eu falei pra vocês, ó. Tem um jarvãozinho lá agora. Eu vou lá ver onde que é a base deles. E esse loot eu vou usar na base 2, né, Dropa. Depois eu faço a base principal aqui de novo. Só que aquela base bunker, né, Dropa? Nesse mapa aqui não dá pra usar, infelizmente, né, Dropa? Até consigo colocar a base no chão aqui. Acho um lugar meio plane. Só que o problema... Olha lá, a base de hack. Platin! A base de hack, Mashinovski. Chinucudo. Minha conta é com o nick de chinês, né, Dropa? Aí os platinês ficam bravos. Platin! Não vai quitar não, Platinha safada. Aí aqui, Dropa. Os caras fizeram um baita de um jarvão do lado da minha base. Eu nem tinha visto isso aqui. Olha, até quitou, ó. Esse aqui já foi, esse belelé, ó. Ei, Platinowski. Não fique bravo, Platin. Acalme-se. Bom, galera, agora eu vou marcar... Tem que encontrar a base deles, né, Dropa? Olha a platina entrando aqui, ó. Acelera. Acelera. Pula a gazela. Pula a gazela. Não fecha a porta. Não, infeliz. Será que tem algum luxo deles aqui dentro, Dropa? Bomba. Alguma coisa que eles estavam com muito luxo, né, Dropa? Porque eles raidaram ali, ó. Gastaram 92 C4, Dropa. 92 C4 o Platinão gastou, galera. Abriu a porta, pulei pra dentro, Platinowski. Acelera, acelera. Não, mas não tem nada aqui dentro. Mas por que que eles fizeram isso aqui só pra raidar, Dropa? Não é possível. Pior que muita gente, né, Dropa? Olha pra vocês verem. Os caras estavam em 8 ou 9 dentro da base lá. Jesus amado. Bom, galera, já deixei as forjas queimando aqui rapidinho. Agora eu vou... Eu tenho que olhar no canal aqui mesmo, né, Dropa? Alguns modelos de base antigo que eu usava aí. Que dê pra fazer nesse mapa aqui, né, Dropa? Que infelizmente a base bunker não dá pra fazer, galera. Como vocês viram, eu até consigo colocá-la no chão. Só que eu não consigo colocar mais fundação, né, Dropa? Tem que deixar a fundação baixa. Aí acaba atrapalhando pra mim, né? Que sou o dono da base. E acaba facilitando pra quem tá raidando. Bom, agora eu vou fazer minha base principal aqui de novo, galera. E vou descobrir onde tá a base desses Platinowski aí. Se eu não me engano, até oferecer uma C4 aí pra quem falasse onde tava a base deles. Parece que falaram que tão aqui, Dropa. Em frente ao aeroporto. Então vou lá dar uma olhadinha agora pra gente conferir, né, galera? Pra ter certeza. E aí já sabe, né, Bem? Dormiu, a base sumiu. Isso não dormiu, Platinowski. Vai tomar raid online pra aprender, Dropa. Vou ensinar pra esses Platinowski como é que se raida, Bem. Bom, galera. Já loguei aqui perto da base dos Platinowski, Dropa. Eu até comecei o raid neles aqui, Dropa. E agora eu vou mostrar pra vocês ali um buraquinho que eu abri na base deles, né, galera? Se eu não me engano, eles estão raidando uma outra base em algum outro lugar por aí, Dropa. Então os caras devem estar gastando muita grana e comprando minério, Dropa. Porque eles gastaram 92 C4 na minha base e parece que já estão raidando uma outra base aí, Dropa. E uma outra base de planta. Então os caras devem ter muito loot, Dropa. Muito loot mesmo. Mas amanhã eu publico pra vocês, Dropa, o vídeo. Continuação desse aqui, o raid nesses Platina. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.